Estamos de volta, né? Olha, chegou um zap aí de Chapadinha, olha que moça bonita, rapaz. Manda um alô para o Boi Novilho de Ouro de Chapadinha, olha que maquiagem linda, não é não? Eita, rapaz! Eita, São João bonito! Feliz São João aí, vocês de Chapadinha, vocês de Itapecuru, vocês de Vagem Grande, vocês de Brejo, de Santa Quitéria, ligadinho conosco. Mais um zap. Olha, estamos ligadinho em você, Letícia e Jefferson, bairro Marli Abdala, tá vendo aí? Não para. Vamos continuar zapeando conosco, 99971249, para que a gente possa, cada vez mais, continuar mostrando ao Maranhão que a Difusora é a nossa cara. Leninha, de Perimirim, olha a Leninha de Perimirim, que legal, cara, muito bom. Sim, vamos lá. Eu estou aqui com a nossa digníssima professora Zefinha Bentivir, a nossa conterrânea, né, de pedreira da nossa terra, a nossa princesa do Mearim, que tem uma história construída com muita responsabilidade, com muito planejamento e, acima de tudo, com muita capacidade cultural, uma família de pessoas que nutrem dentro do cérebro coisas lindas, coisas boas, é não? Zefinha Bentivir, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zé. Tudo bem, muito obrigada pela generosidade. Lógico. Obrigada pelo companheirismo, meu conterrâneo. Tamo junto. Boa tarde a todos que nos assistem agora, né, sobretudo nossos conterrâneos de perigo. Conterrâneo. Zefinha, quantos anos já de Universidade Federal do Maranhão, da UFMA? 29 anos, como professora concursada da casa, professora efetiva, 29 anos, mais um ano e pouquinho de professor substituto. Então, assim, somando tudo, mais de 30 anos. Zefinha, nós estamos aí, prestes a uma eleição para reitor da Universidade Federal do Maranhão. E essa eleição vai acontecer quando, Zefinha? Dia 26, agora, quarta-feira, nós vamos ter uma eleição que vai ser das 8h30 da manhã até as 21h. As pessoas perguntam assim, como é que é feita uma eleição para a escolha do reitor? Como é que acontece? Onde é que o reitor, os candidatos, tem que ter campanha? Por exemplo, vamos dizer para mais bem claro, como é que é? É uma eleição atípica. O conselho cria, ordena os parâmetros, não é? Numa legislação específica dentro da Universidade. A partir daí, a comunidade vai eleger aqueles que imaginam que sejam seus representantes legítimos. Forma-se uma lista tríplice, três pessoas. Normalmente, as mais votadas e elas serão encaminhadas ao Ministério da Educação. E então, o senhor presidente da República escolhe um desses eleitos... Integrante da lista tríplice. Que já é famosa essa lista tríplice, não é? Já, já é famosa. É uma tradição no Brasil. Agora, o professor Natalino Salgado, que é um dos nomes da nefrologia do Brasil, muito respeitado, e hoje também é membro da Academia de Medicina Brasileira, né? Academia Nacional de Medicina. De Medicina, Academia. Aliás, é o único maranhense que faz parte desta gremiação. É o único maranhense que faz parte desta gremiação. Ele já foi reitor da Universidade. Você que trabalhou com ele na época, quais foram os ganhos que a Universidade teve na administração do professor Natalino na época? Olha lá a foto do Natalino. Olha lá. Eu tenho a honra de vestir esta camisa do professor Natalino, porque eu acompanhei a transformação que o professor Natalino fez na nossa Universidade durante oito anos de gestão. Qualquer pessoa é visível. Desde a estrutura física, a estrutura pedagógica, a colaboração na formação de professores, a ampliação de vagas, a criação de campos. Vários campos foram criados nos municípios, fazendo uma integração. Quantos municípios tiveram campos? Quantos municípios, pessoal? Nove. Nove municípios. Com São Luís, são nove campos. Nove campos. É uma história realmente de construção em prol da Universidade. É uma história de transformação. De transformação. O professor Natalino transformou, juntamente com sua equipe, então, à época, transformou a Universidade realmente. É assim, visível a olhos nus, qualquer pessoa que chega sabe disso. Agora, está disputando a reeleição agora, né, com a reitora? Está disputando. É uma disputa democrática, né? Em busca do novo mandato. Em busca do novo mandato. Do magnífico, né? Em busca do magnífico. Exatamente. Está disputando, é um espaço democrático, outros candidatos estão também pleiteando, não é? Mas aí, a história dele é muito forte. É. O professor Natalino, o hospital universitário hoje, o hospital Dutra, teve muito assim a dedicação e o amor para que o hospital permanecesse vivo até hoje, né, Zé Finha? Sem dúvida. A luta do professor Natalino e o hospital é a maior unidade acadêmica da Universidade Federal do Maranhão. Hospital Dutra. Lá se formam pessoas, lá a gente presta serviço à comunidade e ele transformou o hospital. Ele foi para a Praça Pública lutar pelo hospital Dutra para que ele fosse um hospital universitário. Ele e vários outros professores, então, lutaram. Se uniram, né? Se uniram. E hoje o hospital é uma referência para o Brasil. É um dos hospitais universitários que tem referência para o Brasil. É uma administração de ponta. E ele é o artífice desse trabalho. Quer dizer, é uma história realmente de respeito. É uma história. Passou 10 anos construindo. É inatacável, professor Natalino. É. E tem uma história realmente de construção na universidade. A universidade, na época do Natalino, mudou o upgrade, as conquistas, né? Impressionante. Mudou. Mudou o número de alunos, mudou o número de professores, mudou o curso de graduação, de pós-graduação. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um doutorado. O professor Natalino terminou com 30. Ah, terminou com 30, né? 30 doutorados. Só assim, um número para mostrar o tamanho. O homem construiu mais de 100 obras, entre reformas e construções. O homem que levou a universidade para o interior, interiorizou, buscou os poucos que tinham, poucos campos, e transformou, fez uma transformação, ampliou, criou novos. Quer dizer, então, hoje a gente tem a certeza que, sem dúvida alguma, está escrito nos anais da universidade o trabalho do professor Natalino. Quantos candidatos vão disputar essa eleição? Para reitor, são quatro candidatos. São quatro candidatos, né? É. Quatro candidatos. E vamos repetir o dia da eleição, que vai ser? Dia 26 de junho, a comunidade toda está convidada a participar desse momento grandioso. É um ato também democrático, não diga-me. Exatamente. Nós, eu represento um grupo de professores, o Pacto pela UFMA, que incentivamos e buscamos trazer o professor Natalino para essa disputa, porque nós sabemos que num momento nacional complicado, poucos recursos, alguém com experiência e competência como o professor Natalino vai fazer a diferença. Pode dar continuidade à história que ele plantou, né? Retornará, retornará, retomará esse crescimento. E aí, você vai para a vaquejada lá na Tranquilha do Vale, lá no Maratá? Estamos nos planejando. Estamos nos planejando. Estamos nos planejando. Tomara que dê tempo. Vamos peçar a vaquejada lá, para a gente curtir a vaquejada. Trinta anos da vaquejada no Paulo Maratá. Tu quer ver aí, ó? Professor Zé Fia Betifi, grande abraço pelo seu sucesso, pela sua competência e, acima de tudo, para você honrar também a história da nossa cidade, né? Nossa. A nossa querida Pedreira. Fico muito feliz. A entrega de poetas e prosadores intelectuais, né? Intelectuais. Nós temos essa tradição. Muito obrigada, Zé. Que bom encontrar você aqui. Agradeço. E, mais uma vez, lembro, 26 de junho, quarta-feira. Então, combinado. Atenção, galera de Pedreiras, galera da Trigeneira do Vale, galera de Bernardo Bearin, Lago da Pedra, Esperantinope, Mário Lopes, Lima Campo, Peritoral. Olha aí, a vaquejada de Paulo Maratá, que tem uma assinatura embaixo do senador Everton Rocha e o nosso querido secretário Cipi Saraújo, não é não? Joga no ar, vamos lá. Tringésima vaquejada no Parque Maratá. Jubileu de Pérola, com 80 mil reais em prêmios. E mais 40 mil reais na tropa de elite profissional aberta. E nas categorias Amador e Aspirantes. Premiações incluindo duas motos zero quilômetro. Sons e forró, com as melhores bandas. Henrique Borges e Moído Forroceiro. Cirano e Cirino. E o rei. Toca do Vale.